E nós estamos no bairro São João, é aqui em Teresina, bairro São João, aqui é uma sede aqui do, da politicagem, né? Bairro São João, um bocado tempo que eu não ando pra essa banda de cá, como diz o velho caboclo do mato, no bom sentido. Pois é, vamos dar um voo aqui, pra gente ver como é que tá aqui o bairro São João, Teresina, no Piauí, vamos dar aqui um rasantezinho aqui pro bairro São João, bairro São João, olha aí. É, vamos dar um voo agora aqui no bairro São João, esse prédiozinho lá na frente, tudo, não tem que ter muita cautela nesses prédios aí, porque eu vou andar muito, vou voar muito baixo. Olha aí, bairro São João, legal, tá bem, legalzinho aqui, bacana, bairro São João, meu amigo. Olha aí, como é que tá o bairro São João, parece que é um condomínio, é, mas o João, meu amigo. Teresina tá enorme, onde você se vira é casa pra todo lugar, é como em todo lugar isso aí, né? Lógico. A Teresina tá crescendo muito, Teresina era, a bairro era pequena, agora tá enorme, todo lugar agora é bairro, é casa pra todo lugar. É assim mesmo, é o progresso chegando e crescendo as coisas, né? Pois olha aí o bairro São João aí, legal o bairro São João, beleza pura. Olha aí como diz um amigo meu, é o bairro São João, tá legal mesmo, viu? Tá aqui de cima a gente vê, tem uma quadra ali de futebol, tá aqui de cima a gente vê bem mesmo, centrão do bairro São João, é, é por aqui mesmo, tá, tem uma torre aqui, tentei cautela com ela aí. Olha aí, bairro São João, e a ligeira que me distanciou, tô já quase com um quilômetro já, vou mais na frente lá, depois eu retorno. Olha aí, bairro São João aqui em Teresina, por trás do Atlantis City, lá já é o Atlante, lá é, lá já é o Atlante, Atlantis City, é. Olha aí, bairro São João, bairro São João assim é como se fosse é, é, um triângulo, o que eu tô observando aqui, como se fosse um triângulo aqui o bairro São João. Olha aí, eu tô me afastando muito, olha aí, mais uma torre, tem que ter cautela com essas torres aqui. é, beleza, olha aí, é como se fosse mesmo um triângulo, ó, a maioria aqui no bairro São João como se fosse um triângulo, a gente vê aí, ó, olha aí como é que é, né, é como se fosse um triângulo. Bairro São João, são duas pistas aqui, é, duas avenidas largas aqui só. Ó, pois é, bairro São João, pessoal, nós estamos aqui em Teresina, gravando aqui o bairro São João, aí com certeza já tem alguém inscrito aí no canal aí do bairro São João, né, dando um vouzinho aí, ó, talvez eu passe por cima da casa de vocês aí, bairro São João centralizado aqui mesmo, bem pertinho aqui do Atlantis City. Pois é, bacana mesmo, viu, tá legal, olha aí as ruas tudo larga, isso é muito importante, pessoal. É, vai construir, na avenida mesmo, a rua tem que ser larga, porque fiz uma gravação agora também lá no Mucambil, que eu vou lhe contar, rapaz, ali é estreita demais, aquelas ruas ali, Mucambil é legal, bacana lá, é show de bola, mas a rua estreita, depois eu vou colocar essa imagem do Mucambil também. Olha aí, bairro São João, como é que tá o bairro São João agora, né, e olha, formato já de uma, de um triângulo, né, lá na frente eu peguei como no formato de triângulo, e aí também já peguei como no formato de um triângulo também, né, ali eu tenho, ali parece que é o dourado, é, é o dourado mesmo, né, não vou aproximar muito não, mas ali é o dourado, ó, né, não vou aproximar muito não, pois é, olha aí, bairro São João, vou baixar aqui mais um pouquinho, tudo, olha aí, o bairro São João, viu, bairro São João, olha aí, tem mais uma torre ali pro lado esquerdo, mas vou ter cautela com ela, tudo, agora eu vou até lá na ponte, na ponte ali, vou até lá na ponte, lá no, já no rio, o ponte, né, vamos até lá, aí vou dar um 360 e retornar, porque a bateria já tá escassa, já, olha aí mais aqui, ó, o campo de futebol, aí, ó, o campozinho de futebol, aí, beleza, Berte, você vê, as coisas acontecem, né, porque esse campo de futebol eu não conhecia, olha lá, o lado esquerdo já é uma torre, né, já tô me aproximando aqui, já do, da ponte, já saindo já do, do bairro São João, já saindo já quase, embaixo aí é o posto de gasolina, já tem uma antena aqui, tem que ter cautela com ela, e agora eu tô indo agora pra o rio Potir, certo, ó, o rio Potir, vem uma lagoa do lado direito, o rio Potir, já tô indo lá, me aproximando da ponte, beleza mesmo, bacana, olha aí, e o rio tá cheio, viu, o rio tá cheio, o rio tá cheio, chega a estar barrenta, a água, olha aí, olha só como esse drone, ele é o cara mesmo, viu, faz só o drone mesmo pra mostrar essas coisas boas, essas coisas bonitas que tem aqui em Teresina, compra em todo lugar, né, a gente andando de pé, a gente não vê nada assim, de boniteza, onde é que é, onde é que não é, tal, tudo, a gente se encontra logo, né, mas você voando, meu amigo, no drone, onde, ah, meu amigo, você chega em casa, senta numa rede, ou deita numa rede, para assistir essa imagem numa TV 4K, rapaz, é show de bola demais, porque ele já grava em 4K, né, ele grava em 4K, e numa TV de 4K, é que fica sensacional mesmo, vou dar aqui um rasante, um pouquinho só, mas já tem uma torre bem aqui, mas eu vou dar um rasantezinho, tranquilo, ah, que beleza, olha aí, as imagens, vou baixar mais um pouquinho aqui, as imagens, olha só quem está passando aqui, olha só, deixa eu pegar bem aqui o retão, que eu estou um pouco distante, já estou quase 1km, marcando 1km e 7, quase 2km, olha só quem está passando aqui, por cima, do lado direito, é ele mesmo, é a fera, olha só, um trem, olha aí, lá na frente, o trem, justamente, o trem, vou me aproximar dele um pouquinho aqui, mas, ainda dá para me gravar alguma coisa, porque a bateria está quase indo, mas, vamos se aproximar um pouquinho aqui, estou me aproximando já de novo, do bairro São João, tudo, e eu vou pegar aqui o trem um pouquinho, é, se tivesse bateria, é o trem, está em movimento, esse trem, ele vem de São Luís, para Fortaleza, às vezes, ele pega combustível de São Luís, para aqui no terminal de petróleo, em Teresina, e daqui vai a Fortaleza, tanto como ele traz, como ele leva, olha aí o movimento dele aí, a bateria está quase, quase, olha aí, pega uma coisa, pega outra, tem que ter cuidado com aquela antena lá, a torre lá, aí, olha só, olha o trem aí, se eu tivesse bateria suficiente, eu ia até na cabeça dele lá, até na máquina, e baixava mais, mas eu não estou com a bateria suficiente, ela não está 100%, eu não peguei ela 100%, mas olha aí o trem, está em movimento, ele está em movimento, rapaz, que bom, pegar na hora certa, não é uma coincidência, fazer a gravação, no bairro, ele voa e pega o trem, beleza aí, como fica bacana mesmo, o trem passando na hora certa, de uma gravação dessa aqui, fica legal mesmo, olha aí, olha o trem, aí está carregado de petróleo, vem de São Luís, para Teresina, que ele deixa aqui a metade aqui, no terminal de petróleo, e daqui, ele vai a Fortaleza, tanto como ele vem de Fortaleza, para Teresina, como para São Luís, olha ele aí, agora eu vou ter que me aproximar, por causa da bateria, se não fosse, eu ia seguir o trem, até um bom pedaço, porque onde eu estou aqui, no bairro, no bairro, o terminal de petróleo, já aqui próximo, não é muito distante não, mas eu já tenho já que retornar, para a base, porque ele já está já, nas últimas já de bateria, mas foi legal, a gravação ficou bacana, legal mesmo, bacana, peguei o trem, agora era para mim ter, seguido ele até, mais um pouco, mas eu não vou, porque a bateria não está suficiente, e outra coisa, eu estou voando um pouco alto, por causa das torres aqui, que estão, bem pertinho de mim aqui, e eu estou aqui, no porto de combustível, vou tentar agora aqui, organizar o pouso, para eu poder descer, deu o primeiro sinal da bateria, já mandaram eu voltar, aí no segundo sinal, aí meu amigo, é o Deus nos acuda, viu, então já estou no primeiro toque, que ele já mandou eu voltar, que eu no segundo, se o primeiro toque, você já tem que ficar ligado, está vendo, estou tentando me localizar aqui, no primeiro toque, pede para baixar, aonde você estiver, 8 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros, já dá um toque, que a bateria já está escassa, no segundo toque, ah, meu amigo, não vá para o segundo toque não, porque você tem que vir rápido, botar ele mesmo, no esporte, para ele poder, vir a 60 quilômetros, praticamente, porque se não, aonde estiver, ele vai pousar, ele não cai, é muito difícil, onde cair, então tem que ter muita cautela, no primeiro toque, já deu o toque, eu já estava no rio, na ponte, aí estou segurando agora aqui, como você vê, rapidamente me aproximando já, porque já está para o segundo toque, então no segundo toque, já quero estar já, praticamente, encerrando o voo, olha aí, você viu lá, o bairro, né, e agora já estou localizando aqui direitinho, para eu poder finalizar, certo, e eu quero agradecer a todos vocês, que já se inscreveram no meu canal, ainda estão se inscrevendo, e continuem se inscrevendo, para a gente sempre, e não esquecer, né, apertar o sino, para a gente sempre ter, novidade por aqui, certo, pois eu vou aqui finalizar, e um grande abraço, a todos vocês, tudo, e vamos guardar, a próxima gravação, né, que provavelmente, vai ser no meu caminho, tem uma coisa lá interessante, que aconteceu, e bem para melhor, então, quero mostrar a todos vocês, pois um grande abraço, para vocês, fique com Deus, um beijo no coração, de todos, e vamos ficar aqui, com as últimas imagens, da gravação, valeu, a todos vocês, um grande abraço,